Estamos de volta com Gazeta Entrevista nesta segunda-feira. Tenho a honra de receber aqui nos estúdios o Coronel Bino, Ezequiel Oliveira Bino, que é secretário municipal de desenvolvimento econômico, turismo, tecnologia e inovação. E o assunto de hoje é ciclismo, Coronel Bino. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado Gabriel, obrigado a sua audiência, boa tarde a todos que nos assistem. É ciclismo, mas com outro olhar, para o turismo. Para o turismo, e esse é um olhar interessante, até porque falando em ciclismo, o Rio Branco tem uma das maiores malhas de ciclovia do país, proporcionalmente, né Coronel? Olha, a gente pode se orgulhar disso. O projeto, ele nasce com a ideia de que o turista ou o Rio Branco possa percorrer pontos turísticos de Rio Branco através da sua ciclovia, né? Nós temos uma malha cicloviária muito bacana. Imagina, você sai dali da usina de arte, você vai até o Parque Chico Mendes, por ciclovias, e você consegue passar por cinco parques, né? Além de outros pontos turísticos de Rio Branco. Então a gente está preparando terreno para que a gente desenvolva em Rio Branco o ciclo turismo. E já existe, então, pelo que o senhor trouxe agora para mim, já foram mapeados todas essas ciclovias e essa rota turística que poderia ser feita, que pode ser feita de bicicleta aqui na capital? Olha, nós cadastramos uma proposta de melhorar justamente essa ciclovia que já existe, esse potencial que existe da gente cruzar a cidade inteira, passando por vários pontos turísticos numa bicicleta, né? Então a gente pretende, no ano que vem, melhorar e desenvolver essa rota. Mas, assim, existem outras rotas maravilhosas. É possível chegar em praticamente todos os pontos turísticos de Rio Branco por meio das nossas ciclovias. E é isso que a gente está fomentando, criando, despertando no segmento do ciclismo e nas pessoas, essa possibilidade, esse potencial que existe. E é interessante porque aqui em Rio Branco nós temos um relevo que ajuda muito, né? Tem uma e outra ladeira, mas o nosso relevo, ele ajuda muito ao ciclista, né, Coronel? É, principalmente para aquele que não é atleta. Não é atleta, é. Se nós fôssemos comparar com Cruzeiro do Sul, por exemplo, teríamos mais dificuldade. Sim. E pensando nisso, é a segunda Pedala Rio Branco, é isso? É a segunda edição do Pedala Rio Branco? É a segunda edição. Posso mostrar aqui? Pode, fique à vontade. Então, nós faremos agora dia 10, a segunda edição do Pedala Rio Branco. É um projeto que envolve todos os grupos de pedais. Nós temos vários, né? Pode mostrar, é importante a gente mostrar também os grupos e os patrocinadores, porque É verdade. Esses incentivos a gente tem que valorizar. É, nós temos o Capivaras, o Lambasfalto, enfim, uma galera muito grande que explora Rio Branco por meio das duas rodas. Além do que, nós temos também a Federação de Ciclismo, que tem um grupo muito forte aqui de atletas. Então, no dia 10, faremos a segunda edição, a concentração é ali no Via Verde Shopping, às 14h30. De lá a gente sai, cruza toda a cidade pelo centro e vem até a Chico Mendes. Dia 10 é o próximo domingo, né? Próximo domingo. São, vão dar mais ou menos quantos quilômetros essa roda? Acredito que 17 quilômetros. Olha, é um bom passeio, hein? É, e é aberto, democrático, crianças, idosos, enfim, mulheres, todos são muito bem-vindos para esse evento. Lá na Chico Mendes, nos encontramos em frente ao IFAC, ali da rotatória, conhecida como da Sabenauto até a rotatória do Posto Amapá, estará parcialmente bloqueado para que ali façamos uma disputa entre os grupos de pedal e uma competição entre atletas do Speed. Ah, vai ter uma competição também para os atletas. Tem, uma disputa entre grupos, com premiação e também com atletas mais profissionais do Speed, com a promessa de vir atletas do interior, de Rondônia, com premiação em dinheiro, troféus, enfim. Temos três bicicletas dos patrocinadores, dos apoiadores do ciclismo para sortear para a galera que se inscrever no Pedala Rio Branco. E como é que faz a inscrição, Coronel? Olha, vai lá, anota aí o endereço, por favor, pedala.riobranco.ac.gov.br. Vai ter um link lá, põe os seus dados. A gente pede um quilo de alimento não perecível para doar às casas que acolhem pessoas carentes, né? Para quem vai competir profissionalmente, cinco quilos de alimento. Mas enfim, o que vale é a gente levar ali as pessoas para um dia de lazer, movimentar a cidade, nesse que é mais um cartão postal, depois de ser revitalizado, iluminado, uma competição noturna na Chico Mendes, coisa que a gente não tem ali, não lembro de ter ocorrido ali, então é uma competição noturna muito bacana. Está na tela para você o endereço para você poder fazer a sua inscrição, pedalarriobranco.ac.gov.br, está correto, Coronel? Faltou um pontinho, pedala.riobranco. Pedala.riobranco, vamos corrigir para você, vai aparecer aí na tela para você fazer a sua inscrição, agora sim, pedala.riobranco.ac.gov.br, já faz logo sua inscrição, acontece no domingo, concentração lá no Via Verde Shopping. Coronel, aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, sobre ciclovias, sobre ciclismo, é muito importante a conscientização do ciclista e também do motorista, né? Porque a gente tem muitas ciclovias e a gente acaba presenciando muita falta de respeito, né? Isso é muito importante, a gente tem um trabalho nesse sentido também, já que a gente quer que isso traga, atraia turistas para a nossa capital também. É verdade. E uma das intenções com o evento é que a gente desperte nos motoristas de veículos automotores, mas também no próprio ciclista, que é necessário andar na via de forma democrática, né? Cada um respeitando o seu espaço, respeitando as velocidades, respeitando o mais frágil, né? Que é o ciclista, é o pedestre. Então, esse movimento, ele desperta isso também nas pessoas. Essa já é a segunda edição, é isso? Segunda edição. A primeira edição foi um sucesso. Nós tivemos aí muitas pessoas inscritas e agora a novidade é essa. A gente, além de levá-los ali para um outro roteiro, um outro local, na Chico Mendes, uma competição noturna. Competição noturna. E a Chico Mendes tem, acho que hoje, uma das melhores males de ciclovia da nossa capital, né? Após essa revitalização, né? Sim. Hoje ela está toda revitalizada, com nova sinalização, pavimentada, iluminada. Está um dia ali. E com vídeo monitoramento de segurança pública. Toda a extensão da Chico Mendes hoje, ela está com câmeras. Então, isso é mais uma garantia de maior segurança para aquele trecho, que é a porta de entrada da nossa cidade e se tornou um cartão postal da cidade. Pensando já com uma visão mais turística, vamos dizer assim, ou coronel, Rio Branco hoje pode ser taxada como a capital do ciclismo, capital nacional do ciclismo, ou do ciclista? Olha, é conhecida Brasil afora por ter essa malha viária tão extensa. Então, e não é na região central apenas da cidade. Se você for para todas as regiões da cidade, você vai encontrar ciclovia. E é por isso que é necessário que a gente fomente esse segmento, porque enquanto as pessoas estão pedalando, elas estão deixando de ter veículos nas vias, está poluindo menos, está desafogando o transporte coletivo. Enfim, Rio Branco hoje já tem um trânsito pesado em determinados horários. Quanto mais gente pedalando, melhor. Sem falar nos benefícios à saúde do ciclista também, né? Que isso é um outro fator muito importante. E com relação ao turismo, então, agora, vamos esquecer um pouquinho o ciclismo. Coronel, qual tem sido o desafio à frente dessa pasta? Enorme, enorme, porque apesar de nós termos um potencial muito grande, nós temos uma visitação turística muito boa, mas é preciso organizar tudo isso, né? Preciso atender melhor, qualificar melhor a recepção ao turista, né? Hoje o município tem um planejamento em andamento, contratamos uma consultoria. Nós partimos da lei complementar 63, que institui em Rio Branco a política municipal de turismo, mas é preciso colocar ela em prática. Então, é preciso, por meio do Conselho Municipal de Turismo, que é composto por parte do trade, e é quem deve, no final das contas, conduzir parte disso. Nós estamos muito alinhados para que, ao longo de 2024, a gente consiga entregar realmente um plano e ações concretas de turismo. Ter no centro de Rio Branco um centro de atendimento ao turista, né? A gente quer, em conversa com a segurança pública, no ano que vem também, até o final do primeiro trimestre, ter o primeiro serviço de segurança, pelo menos uma equipe de segurança, com veículo, com viatura, para atender o turista. É uma proposta que a gente tem também, já encontramos situações em que temos alguém estrangeiro que sofre uma violência e ele não tem um atendimento especializado. É outra coisa que vamos conversar com a segurança pública do Estado. Mas, enfim, é preciso qualificar melhor. O município também está inserido no DTI, que é uma política, um projeto do Ministério do Turismo, que é destino turístico inteligente. A gente tem que preencher alguns requisitos, por exemplo, nós temos que ter QR Codes, né, nos nossos pontos turísticos, para que, ao chegar, as pessoas consigam acessar e ter informações. Enfim, tudo isso está previsto para a gente executar o ano que vem. Coronel, felizmente o nosso tempo está terminando, mas eu gostaria que o senhor fizesse o convite especial para quem está em casa nos acompanhando, participar no próximo domingo do segundo Pedala Rio Branco. Olha, vai ser um dia muito especial, não apenas para aqueles que praticam, mas para todos que gostam de ver a cidade mais movimentada, mais animada. A gente costuma convidar as pessoas dizendo assim, vem pedalar por você e por Rio Branco, porque isso é que é importante. Está feito o convite domingo, no próximo dia 10, o segundo Pedala Rio Branco, com a organização da Prefeitura Municipal de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Turismo, na coordenação do Coronel Bino. Obrigado, Coronel. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos. Um ótimo evento. Domingo, anote aí na sua agenda e o Gazeta Entrevista fica por aqui. Lembrando que é um oferecimento de verágua, a água mineral dos acrianos. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Um ótimo evento. Um ótimo evento. Um ótimo evento.